Na minha época não faltava água, pronto, eu resolvi, eu prefeito, quando eu falo eu, somos nós, uma equipe, com a ajuda do povo, quem pagou a conta foi o povo, quem paga a conta de água é o povo, então o Eduardo tá falando eu, não, não, tem nada de erro, tem uma equipe numa época, numa circunstância, na maior crise da história do país, nós pergunta, faz uma enquete e vê se faltava água.